Duas histórias de vida dedicadas à educação se encontram novamente e outra vez atendem a um chamado da missão laçalista para assumir em novas frentes. Irmão Nelson Antônio Bordion, diretor da Faculdade La Salle desde 2008, agora passa o cargo ao irmão Marcos Antônio Corbelini. Entre os laçalistas, a alternância de atuação é dinâmica, sempre com a intenção de melhor servir a instituição que este ano completa os 300 anos da morte de seu fundador. Nos 11 anos em que o irmão Nelson esteve à frente da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde, aproximou de forma intensa o relacionamento com a comunidade, se enganjou de forma dedicada aos segmentos sociais, além da educação superior. Nesse meio tempo, a La Salle cresceu, expandiu o número de cursos e adotou tecnologias que colocam a instituição entre as melhores faculdades do país, onde recebeu a nota máxima em qualidade pelo Ministério da Educação em seu último recredenciamento institucional. Quem plantou sementes do bem só pode sair com a sensação de dever cumprido. Eu vim com muita ansiedade de cumprir esse desejo daqueles empreendedores de início que criaram a União das Escolas Superiores do Rio Verde e a Univerde. E fico muito feliz porque, de certa forma, aquele sonho dos pioneiros da comunidade do Rio Verde, eu consegui realizar com toda a comunidade daqui. O novo diretor da faculdade La Salle, irmão Marcos Antônio Corbellini, tem vasta experiência do setor da educação. Foi ele mesmo, quando era provincial, quem indicou e nomeou Irmão Nelson para a Lucas do Rio Verde. Agora, ele afirma que será um desafio em dar continuidade ao excelente trabalho realizado até aqui. Ele é um irmão extremamente competente, um grande religioso. O fato de ele ser tão admirado e reconhecido pela comunidade é uma coisa que eu vou precisar conquistar, porque em coração a gente conquista. Eu sou feliz por estar aqui, mas também é com essa preocupação de continuar o belo trabalho que ele tem feito até o momento. A partir de agora, o irmão Nelson deverá dar continuidade em seu trabalho, fazendo a supervisão e o acompanhamento da área de educação superior da Rede La Salle, na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A comunidade laçalista de Lucas do Rio Verde é toda gratidão. Afinal, somos um só coração, um só compromisso, uma só vida. Não faz sentido uma boa educação sem o desenvolvimento da comunidade. Isso é também uma dimensão do ensino superior. E o primeiro que eu queria dar exemplo era eu. Então, por isso, eu me sinto muito louverdense e me dói o coração mesmo sair.